Olá, meu nome é Félix e eu moro na cidade de Franca, interior de São Paulo e eu conheci o curso do Marcelo através da rede social Instagram e vi os vídeos dos cachorros dele de obediência falei, eu preciso disso para os meus cães então eu procurei o Marcelo, conversei com ele que se tratava do curso, o conteúdo, tudo resolvi fazer o curso com ele e na hora que eu comecei a fazer, que eu peguei o conteúdo online foi um divisor de águas é um mundo totalmente diferente um conteúdo muito amplo então assim, vai desde a alimentação ao comportamento do cão e aí eu mergulhei e comecei a estudar um curso top, maravilhoso eu comecei a aplicar conforme eu ia aprendendo a parte ainda teórica, não estava nem a parte prática com meus cães, já estava tendo alguns resultados e respondi os questionários, tudo fui fazer, aí entrei na parte prática e as aulas muito bem explicadas eu comecei a fazer na prática sabendo o que eu tinha que fazer e sempre tem alguma dúvida ou outra e o suporte do Marcelo é incrível esse curso aí, o suporte eu mando mensagem domingo à noite mando mensagem de sábado mando vídeo e não tem uma resposta eu não tenho só uma resposta tipo, ah legal, bacana não, só faz isso não, ele manda um, dois, três áudios áudios grandes, bem explicados e se eu não entendi ele explica de novo o suporte eu achei incrível eu mando vídeo toda semana e toda semana ele me dá um feedback do que eu devo corrigir do que eu não devo vou assistindo as vídeo-aula vou aplicando e meus cachorros estão ficando top incrível tá de parabéns eu recomendo muito esse curso tá de parabéns tá de parabéns